Música Irlandês acusado de vender ilegalmente ingressos dos Jogos Olímpicos do Rio tem pedido para trancar a ação penal negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O empresário irlandês foi acusado de envolvimento em esquema de venda ilegal de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. De acordo com denúncia do Ministério Público, o homem comprou, por meio da empresa dele, pelo menos 110 ingressos e revendeu por preço acima do que era definido nos bilhetes, obtendo lucro ilícito. A polícia ainda encontrou outros 789 ingressos no quarto de hotel onde estava hospedado. A defesa afirmou que a denúncia foi recebida pelo juízo de primeira instância de forma irregular e sem justa causa e pediu o trancamento da ação, que estava suspensa por liminar desde outubro de 2017. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a denúncia do Ministério Público apresentou elementos suficientes para a configuração em tese dos crimes de organização criminosa, estelionato, marketing de emboscada por associação, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Com a decisão, a liminar de 2017 foi revogada.